Música Pessoal, os milagres são sinais de Deus para a nossa vida. Hoje eu vou mostrar para vocês um milagre muito especial, o milagre de Lanciano. Música Lanciano, cidade da Itália, por volta do ano 700. Há mil e trezentos anos atrás, um monge ia celebrar a missa. Ele estava em dúvida. Será que a hóstia realmente se transubstanciava no corpo de Cristo? Será que o vinho se transubstanciava no sangue de Cristo? O monge em dúvida começou a celebrar a missa. Na hora da consagração, o milagre aconteceu. O pão se tornou carne e o vinho se tornou sangue. O monge chorou de alegria. Mil e trezentos anos depois, a carne e o sangue estão em perfeito estado de conservação, como se o milagre tivesse acabado de acontecer. Diversos médicos já analisaram a carne e o sangue e concluíram. A carne e o sangue são humanos. A carne é do tecido muscular do coração humano. A conservação da carne e do sangue por mil e trezentos anos é um fenômeno extraordinário. Esse milagre comprova a presença de Jesus na Eucaristia e confirma a promessa de Jesus. Eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. A carne é do tecido muscular do coração. A carne é do tecido muscular do coração. A carne é do tecido muscular do coração.